O segmento literário do Rio Grande do Sul foi fortemente atingido pelas inundações e precisa da tua ajuda. Editoras e livrarias gaúchas foram parcial ou totalmente alagadas. Estoques de livros perdidos e vendas paralisadas. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados e a recuperação desse importante mercado passa pela tua contribuição. Quer saber como colaborar? Uma das formas de ajudar é comprando livros de editoras gaúchas. Com o objetivo de incentivar a compra de obras aqui do estado, o Clube dos Editores do Rio Grande do Sul criou a campanha Compre Livros de Editoras Gaúchas. Mesmo se a livraria onde você costuma comprar estiver indisponível ou fechada, a compra pode ser realizada. É só combinar a entrega com prazo estendido. Outra opção é comprar obras em formato digital. Neste caso, é importante se certificar que a loja é confiável e que o repasse da venda chegará ao editor. Indicando a leitura de livros de editoras aqui do estado, você está ajudando o mercado literário a sair desta crise. Livreiro ou distribuidor em outros estados? Dê mais visibilidade às obras de editoras gaúchas. Apresente as opções para seus clientes. Os produtores de literatura e os apaixonados pelos livros contam com o teu apoio para recomeçar. Mais informações sobre as iniciativas no perfil arroba Clube dos Editores RS no Instagram.